Diviterbo parece uma expressão latina, né? Parece que você tá inventando uma moda em latim aqui pra colocar o nome no seu disco, mas na verdade não é isso, né? Na verdade é o nome de uma cidade. É, na verdade Diviterbo é uma cidade da Itália, mas esse Diviterbo do CD é uma homenagem à minha cidade, que é no interior de São Paulo, chamada Santa Rosa Diviterbo. Onde você começou a tocar? Onde eu comecei a tocar, onde eu passei toda a minha infância e meus pais moram lá até hoje, toda a minha família. E aí eu fiz uma música, botei esse nome e resolvi botar o nome do disco Diviterbo como homenagem à cidade. É seu primeiro disco? É meu primeiro disco solo, é. Eu tenho outro disco, a banda Comboio, dois discos, a banda Comboio, mais um disco que eu gravei com o Johnny Alf e outras coisinhas, mas com composição minha mesmo, é o primeiro disco.